Tivemos pneus furados, furados, não é? Quatro vezes. Quatro pneus furados numa estrada de terra de Guadalajara até León, no México. Pois bem, numa certa altura, foi preciso abandonar o veículo, pegar um ônibus local, um ônibus fazendeiro, e pedir, sobre uma bela gorjeta, que o motorista não aceitasse mais nenhum passageiro e fosse direto para o estádio, em León. E o motorista recebeu 100 dólares e foi direto. Muita gente esticou o braço pedindo para o ônibus parar, mas ele foi direto até a porta do estádio, aí nos deixou, entramos 15 para as três. Eu e Walter Abrão estávamos lado a lado a uma partida que começaria às 15 horas. E aí 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 E aí